Agora sim, ufa! Olá pessoal, boa tarde, estamos mais uma vez, embora muito atrasado, com a nossa live, né, tivemos problemas aí, mas é o YouTube que estava travando e agora parece que está funcionando, todos me ouvem? Mais uma vez, agora muito atrasado, com a nossa live, né, tivemos problemas... Agora sim. Tudo bem, bem? Tem gente esperando aí na sala, desculpem aí a demora, mas foi problemas aí no próprio YouTube, né, a gente também estava esperando, já ia sair... Já fizemos mais um teste... Enquanto isso, a gente testou lá no grupo do Facebook, né, não sei quem conseguiu ver, acho até que vai ficar online, a gente nunca fez ao vivo no Face, e estamos aqui para bater... Estamos aqui para conversar novamente, né, falar sobre os vídeos da semana e sobre novas ideias aí, quem tiver aí, por favor, façam suas perguntas... Ai, que legal, Maria, Maria Alves... Maria Alves, boa tarde, obrigado aí por ter esperado, né, e estamos aí, mais algumas novidades... A gente estava quase desistindo, estava mesmo... Já estava desistindo... Tá, eu olho para baixo, né, não acostumei ainda com essa câmera... Então, quem está na sala aí, quem participou da última live, quem é novo no canal, deixe a sua pergunta, conheça o nosso canal, né, nós trabalhamos aí com papietagem... Reciclagem... 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 Pálets, né, então, para quem é novo, veja aí os nossos vídeos, né, já dá um like nesse vídeo aí, quem está presente, aproveita e dá um like, e quem é novo já se inscreva e faça as suas perguntas, fiquem à vontade. Então, a gente abandonou a ideia da aula ao vivo, porque ficava uma aula muito longa, né, então a gente faz esse bate-papo para as questões, para os projetos que a gente está fazendo ao longo da semana. Na última live, o Luiz Gustavo sugeriu um porta-retrato de paletes, e a gente fez e gostou muito, né, eu espero que vocês também gostem, a gente vai ver se publica na segunda-feira, não foi possível ontem, né, mas ficou bem legal, eu acho que todo mundo vai gostar. Então, Paulo Bento está dizendo que é novo, Rezei de Reverso, oi, boa tarde, Eunice Ferreira, boa tarde, tudo bem? A Eunice, que tem estado muito presente no canal, obrigada, Eunice. Então, conforme a Márcia falou, as sugestões estão sendo muito bem-vindas, né, tem coisas aí já na lista, né, eu tenho, a gente até estava lembrando, tem um pedido de um pássaro, coleirinha, né, para ser feito de papel, né, e a gente vai tentar fazer também. Ah, o Paulo Bento é português, que legal, Paulo, a gente tem grandes amigos portugueses, no tempo que a gente viveu no Reino Unido. Então, é, e essa, a gente está aqui para esse bate-papo, né, quem viu alguma coisa diferente, quer ver, quem está acompanhando nossos vídeos. O Regente vai dar uma sugestão, pode escrever, Regente. Por favor, fica à vontade. A Fabiana, que legal, ela está agradecendo as ideias. A composteira doméstica. Eu vou avisar um amigo que estava esperando também, ele vai estar entrando novamente. Ele já tinha, eu estava desistindo também. Eu já tinha desistido. Ela viu a composteira, que legal, Fabiana, a gente já fez muitas composteiras, porque a gente resolveu que agora a gente vai ser autossuficiente em verduras. Tipo, plantar mesmo, desde a sementinha, e estar colhendo toda a verdura que a gente consome. E olha que a gente consome bastante. Então, a composteira é muito importante, né? Aí, se você tiver alguma dúvida, porque a gente já experimentou várias possibilidades, então, uma vinha, uma vinha, você fala a árvore da uva? É isso, o Regente? Eu não sei. Bom, mas voltando à composteira. Então, a gente já cometeu erros e acertos e foi adaptando, né? Então, a gente já fez cinco ou seis. E tem vários tipos agora funcionando, né? A gente já trabalhou com a minhoca da Califórnia, com a minhoca nativa. Então, a gente está pegando um pouco de experiência nessa área. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para a gente, tá? E vou mostrar um pouquinho, né? Cada 15 dias, por aí, eu vou mostrar um pouquinho do desenvolvimento dessa horta. Que a gente já fez um canteiro, já adubou. E já tem umas alfaces, a couve, aquela outra, como chama? Almeirão, almeirão caipira, que é muito gostoso. E a data também legal. O último vídeo foi só, foi uma plantação de mini chuchu? Não, a gente não publicou ainda. Ah, não foi editado ainda, foi o último vídeo. É um super adubo, feito com cascas e ovos, forma de café e cinza. É, o super chuchu é surpresa. É um chuchu pequenininho para conserva. A gente ganhou as mudinhas já brotando, né? E é muito bonitinho. Vai ficar bem legal. A gente vai fazer a parreira, assim, uma pédula, né? Para ficar bem bonito. E ajudar a fazer sombra, porque esse lugar é muito quente também, né? Então, é muito legal estar plantando trepadeiras. E o chuchu vai ficar bem bonito. Então, tá, deixa eu ir lendo. A Fabiana, a ideia é essa também. Que legal! Então, aí a gente vai trocando essas experiências, Fabiana. Porque, assim, nós não somos especialistas. Eu queria ter feito agronomia, quando... Há muitos anos atrás, né? Aí, mudou-se os planos. Não foi nada disso que eu estudei. Mas eu adoro. Planta é, assim, a minha paixão mesmo. Então, a gente está aprendendo todo dia. E está muito contente com isso. Eu soube que aqui é quente, né? A gente está sentindo a necessidade de fazer alguma coisa para irrigação. Porque é muito seco e muito quente. Então, a gente vai ter que desenvolver alguma coisa nessa área também. Tem como vocês fazerem vasos de papietagem tamanho médio ou grande? Ó, que legal! Ó, a gente já fez umas mesclas, né? De papietagem com cimento aí. E tem vasos programados, sim. A gente vai anotar, Maria. Tem os vasinhos aqui. Ah, é? Tem os vasinhos que a gente fez. Porque esses são pequenininhos. São feitos com canadinhos de jornal. Tem o vídeo no canal aí também, né? Mas dá para fazer maior nesse mesmo esquema também. Sim, eu acredito. Eu vou fazer um teste. Dá para fazer assim. E revestir os de cimento. Tá? Com nata de cimento. Deixar secar e está pronto o vasinho. Fazer uma impermeabilização boa, né? É, tem também como impermeabilizar com cimento, né? Tem vários vasinhos de cimento aí no canal. Então você pode estar entrando e vendo. Esse vídeo aqui é legal também, tá? Dá um efeito muito legal. E pode ser plantado aqui direto. Uma hora ele vai se deteriorar, mas dura bastante. Nós já fizemos isso. Ou usar como cachepô. Pode ser feito uma pintura, né? Ou usar como cachepô. E eu vou fazer umas pinturas bem doidas. que venham os projetos. Ó, a Maria Eunice está sugerindo o gato do país da Alice no País das Maravilhas. Eu vou dar uma olhada ali. Ele faz tempo que eu não vejo. Os projetos. O que eu vou fazer aqui? Não, 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 não. Uma ideia bem legal também, Maria. Eu vou pesquisar para a gente estar fazendo. Os vasos a gente põe na lista. Ah, o pavão. A Eunice é que é o pavão. Está anotado. É que o pavão a gente ainda não conseguiu imaginar. Porque é um bicho meio diferente, né? Mas, mas é legal. A gente vai fazer, sim. É, não funcionou. Realmente, a gente teve esse problema técnico. Que apareceu um macaquinho na página do YouTube aqui para a gente. Uma coisa meio estranha. Eu pesquisei um pouco. Já aconteceu com muita gente isso, né? Não foi só com a gente, então. Mas, mas foi momentâneo, né? Agora está funcionando normalmente. Quase uma hora de atraso, mas está funcionando. Ah! Foi. Então, Caio, Eunice. A gente põe na fila aqui, assim. A nossa intenção é estar produzindo um pouco mais. Está tendo mais, mais vídeos no canal, né? A gente reservou um tempo maior para isso, né? Olha, depois do desafio que foi da namoradeira, eu acho que a gente, e bicho, a gente já tem mais familiaridade, né? Especialmente pássaros, a gente já fez muito pássaro, já fez arara, bucano, o quero-quero também ficou muito legal. O Martim Pescador, a gente fez para presente para um amigo lá em São Paulo. Ficou bem, bem perfeito, assim, a pintura, ficou bem, bem legal. Obrigado, Flávio, por estar dando parabéns para o nosso trabalho. Obrigada. A gente fica muito contente, a gente gosta mesmo disso, tá? Então, é um trabalho muito gostoso para a gente, e a gente fica contente, mas a gente gosta. Ficando, tem um aluno nosso que postou no grupo, e uma aluna também. Eles fizeram umas muito lindas, Luciana, muito bonitas mesmo. Vou dar uma olhada lá com o Caribe. Nós acabamos de deixar o grupo aberto, né? A pessoa pode entrar no grupo. É, e vocês mesmos podem entrar no grupo e convidar os amigos que gostam de artesanato. Todo mundo que tem uma tia, assim, que gosta de uma coisa diferente, né? Então, vocês podem estar convidando, não precisa de aprovação nem nada. A Luciana Alves trouxe vários jornais do trabalho. Ó, é legal. A gente tinha problema de encontrar jornal aqui na cidade. Aí o Marcelo fez uma reforma de uma garinha de Angola, que era de madeira, né? É, de uma... É, uma médica aqui na cidade, que tinha a peça aqui quebrada. Ele reformou. Aí o povo de lá guarda o jornal. Agora está sobrando. Está todo mundo do consultório vai guardando e manda para a gente. Então, tem bastante. A produção tem que aumentar mesmo. A gente tem um grupo no WhatsApp também. Manda um oi para a gente. Eu vou mandar um número aqui. Normalmente, os dados estão debaixo dos vídeos. Pelo menos os últimos vídeos, a gente está deixando os dados do WhatsApp, do grupo do Facebook. Ó, eu mandei o número do WhatsApp e manda um oi que a gente te adiciona, tá bom? Legal, a Luciana não está mostrando o nosso vídeo. Obrigado, Luciana. A NR Alves fez uma ponte do Mino Jardim, como o Rafael ensinou. Que legal. Marcos, Marcos Alves. Que legal. Depois, se quiser dividir a foto com a gente lá no grupo, é bem legal para a gente estar vendo o que o povo está fazendo, né? Tem um rapaz da Argentina, que mora em Santa Catarina, não é? Santa Catarina. Santa Catarina. Ele está fazendo umas coisas muito lindas. Ele começou a aprender com a gente e agora ele está lá na frente. Ele está fazendo umas coisas muito bacanas. Vocês podem estar vendo também. Se a gente tivesse uma caixinha. Caixinha. Tá, mas ele também sugeriu uma outra coisa, né? Uma vinha. Como seria essa vinha resende? Eu vou mandar o link por aqui também, Luciana. Deixa eu copiar aqui. Depois que a gente termina a transmissão, essas mensagens eu perco, eu não consigo recuperar. E vamos entrar no grupo para mostrar para eles. A gente tem que mostrar o rapazado de Santa Catarina. Obrigada, Maria Unice. Obrigada. Uma caminha. Um exemplo diverso. Para você também. Entra no grupo. Peraí que eu vou mostrar um pouquinho do grupo. Pode mostrar o da Andréia. O grupo. Só um minutinho aqui. Eu vou abrir aqui. Eu não tinha deixado aberto o grupo, então, por isso, está demorando um pouquinho. Então, nós vamos mostrar para vocês o grupo, o que alguns alunos, né? Algumas pessoas que já estão nos seguindo há algum tempo, andam fazendo. E está legal. Tem uns trabalhos muito legais mesmo. Não sei por que o teu bate-papo está aberto aqui. Pronto. Está compartilhado. Esse é o trabalho do Jorge. O Jorge Luiz, o que a Márcia acabou de falar, né? Ele tem feito muita coisa. E muita coisa bonita. Ele fez uma declaração aí para a gente. A gente ficou muito feliz. Se o Jorge estiver vendo a gente. Então, aqui tem o trabalho do Jonathan, o bichinho aqui. Também ficou muito legal. Olha, a tartaruga do Jorge. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Ficou muito linda. Muito linda mesmo. O que mais? Esse ainda está inacabado. Ah, tem o trabalho da Andréia, que é uma youtuber nova, que faz uns trabalhos bem bonitos também. A gente divulgou o vídeo dela para incentivar, né? É um trabalho bem legal. Vocês podem conferir. Olha, os tucanos do cenário. A tartaruga. O ursinho da Kelly. O desenho do Márcio Rita. Olha, a Luzia fez essas africanas, que eu achei muito lindas. Olha, esse gato também ficou um show. Gente, eu vou copiar o link do grupo. Aí, para a linha do bate-papo. Quem quiser entrar lá para estar mostrando o trabalho também, será muito bem-vindo. A gente pode estar conversando por lá também. Mas o gato, para quem não viu, a gente tem vídeo de gato, né? O nosso ficou parecido com esse daí. Os tucanos do Josias, Lima. Muita gente fez de tucano. Ó, esse trabalho da Ana ficou muito legal também. E tem muita coisa para a gente. O Celso faz um trabalho com restos de madeira encontrados no mar. Essa negra aí foi a última peça que ele mandou. E a Arara, essa Arara com as asas abertas, né? De quem? Creia. Creia. Tem ela pronta. Agora, vamos mostrar. Na segunda-feira, o vídeo que foi da segunda, foi do Mundo, o canal Mundo da Capel, né? Isso, eu já mostrei aqui, sim. Então, por favor, ela está começando o canal agora. Muito empenhada. Ela faz os trabalhos aí com muito carinho. Se vocês verem, entra lá no canal dela. Se vocês verem o trabalho dela, realmente vale a pena. Então, conheço o trabalho aí da Andréia. Então, é uma pessoa que a gente conheceu aqui na internet. Ela me chamou no WhatsApp. E aí, tivemos a ideia de dar oportunidade para ela mostrar o trabalho dela aqui no nosso canal. Ela muito, assim, bem rapidinho os vídeos dela, bem editados. E ela tem colocado o vídeo com frequência. Então, eu peço para vocês entrarem no canal da Andréia e se inscreverem. E que vai valer a pena. Prestigiar. Vamos prestigiar a Andréia. Tem também... Aí, nós fizemos o... Na semana, o... Tirei da caçamba, né? Que é o dominó. Já mostrei isso lá no Facebook, mas... Para quem não viu o vídeo, né? Eu tirei da caçamba desse mês foi o... Brinquedo, o tema foi brinquedo. Então, tem o vídeo no canal também. Eu peço para vocês entrarem lá. Conhecer os nossos parceiros do YouTube. Você vai compartilhar também? Não. Eu só vou ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Então, quem não viu o vídeo do dominó, tudo feito de pallet. A gente catou muito pallet nas caçambas por aí, aqui na cidade. Então, está aqui um dominó gigante para brincar com as crianças e adultos também, né? E o projeto desse mês foi brinquedo. Então, teve um outro YouTuber que fez casinha de boneca, outro que fez um pimbolim, coisas retiradas na caçamba. Então, entre lá também... O que os nossos parceiros fizeram. E quase um mês de antecedência para dar tempo. Quem quiser fazer, o dominó de madeira, então está aí feito, né? O que mais que foi feito de semana? O galo... A pintura metalizada. A pintura metalizada do galo dos ventos. Porque senão, no outro vídeo que saiu a ideia do galo dos ventos, como a pessoa também que sugeriu aqui na live, nós fizemos o galo e pintamos. Então, o vídeo da pintura imitando ferro, porque esses galos do vento são feitos de ferro, uma chapa de ferro, e a gente utilizou um balde velho. E eu fiz uma pintura imitando ferro. Então, essa semana saiu esse vídeo do galo. E a sugestão do... Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Não sei se o Luiz Gustavo está aí presente na sala. A gente fez o que ele sugeriu. Que foi o porta-treco. Não. Desculpa. O porta-retrato. Porta-retrato não. Porta-retrato. É, o porta-retrato feito de paletes também. Está aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês. Deve fazer uma caixinha para o dominó também, né? Então, está aqui. Deixa eu tirar aqui. Dentro da nossa programação, não sei se fica legal aqui. Esse porta-treco, ele é de paletes e... Prendedor de roupa. Prendedor de roupa. O prendedor de roupa é a extensão aí do braço e da... Das pernas aqui, dos bonecos, né? Que estão aqui, uma pintura. Gente, esse passo a passo vai para o ar segunda-feira. Então, curta o vídeo, compartilhe. Esse vídeo também aqui da nossa live, por favor. Quem não curtiu, pode curtir também, né? Então, esse passo a passo desse paletes. Vou virar aqui para vocês. Tá? Muito simples e fácil de fazer. Muito simples e fácil de fazer. E está aqui as nossas fotos. O pregador segura as fotos, né? Está aqui uma foto nossa, minha e da Márcia, aqui, ó. Da nossa cerimônia de casamento, para quem não viu. Então, está aqui o nosso filho, Rafael. Está no outro bracinho. Está aqui também. Eu estou segurando a Márcia aqui, ó. Bonequinha é como se fosse eu, né? Aqui eu estou segurando a Márcia aqui, ó, que está passeando. E aqui a Márcia está segurando o Rafael, está segurando a nossa cerimônia. E está segurando outras fotos pelos pezinhos também. Gente, fácil de fazer. Valeu a dica e a sugestão do Luiz Gustavo. Foi muito legal fazer esse paletes. Esse porta-retrado de paletes. É lógico, a gente pesquisou no Pinterest e vimos uma ideia parecida com essa e fizemos. Adaptamos a nossa. A minha saia não ficou muito legal, né? Eu vou ter que dar um retoque, deixar um pouquinho mais comprida, né? Mas ficou legal. Ó, então vamos lá. O residente está perguntando o nosso nome. Prazer, residente. Eu sou a Márcia e esse é o Marcelo Gonçalves. Então, obrigada, Maria Simões. A Luciana, que ficaram lindas as peças. A tartaruga do Jorge, que realmente ficou divina. Muito legal mesmo. Boa tarde, Raizinha. Que bom que você chegou. A Heloísa, que na semana passada, não conseguiu falar com a gente de jeito nenhum. Então, de repente, a gente espera mais um tempinho pra ver se ela consegue entrar hoje. Deixa eu ver as mensagens que a gente perdeu por aqui, ó. O Bicicleta no Caminho, Zé Luiz, está perguntando o que é o Superchat. O Superchat é um, aqui embaixo, do lado das carinhas, é um... É assim, se alguém quiser enviar uma contribuição pro canal, né? Pode estar fazendo através desse símbolozinho de cifrão aqui embaixo, né? Então, falando desse assunto, tem muita gente que acha que o YouTube dá dinheiro, né? Lógico que dá dinheiro, né? Pra quem tem milhões de visualizações, que faz um vídeo aí, que num dia tem milhões de visualizações. Tem muita pessoa, tem muitas pessoas que ganham muito, mas muito mesmo. Mas, infelizmente... Artesanato não... Artesanato, esse trabalho que a gente faz, acaba dando centavos de dólar. Realmente, a gente faz porque gosta. Não dá muito, não. Dá muito pouquinho, né? A gente está chegando aí quase aí. A gente está com 70 mil. 70 mil? Vai começar alguma coisa. Quando a gente chegar nos 100 mil, né? Porque a gente tem conversado aí com... Pelo que a gente sabe aí dos outros youtubers. Mas, realmente, quem puder colaborar, e já que tem essa sugestão aí, a gente agradece. Então, o... A Andréia acabou de entrar também. Legal. A Andréia do Mundo da Capel. Já falei, a Andréia é o que eu acabei de falar do canal dela, pedi pra vocês entrarem. Então, está aí. A Andréia acabou de entrar também, estava tentando... A Rosa do Santos também, só conseguiu. A Andréia me mandou uma mensagem aqui dizendo que conseguiu entrar pela TV. Legal. Não sabia que tinha essa opção de entrar pela TV. Então, é isso. Essa questão aí da ajuda aí que o Zé perguntou, é isso. Pra quem quiser colaborar. Porque artesanato, o que dá mesmo é humor, né? Muita gente gosta de chegar. Ah, então, aqueles vídeos que tem milhões de visualizações em um dia, em dois dias, em uma vez. O Edson está perguntando se a gente está ao vivo mesmo. Ó, agora são 15h28 aqui no Norte do Paraná. Tem um delay, né? Tem um delay. Agora, não sei se o YouTube está com erro aí. Está demorando muito. Mas a gente está ao vivo, sim. E também, não sei se está dando atraso aí a nossa voz, né? Não sei, está dando atraso, será? Mas é pouca coisa. Acho que não aguento, não. Bom, bom. Então, voltando ao que o Zé falou. Um assunto interessante, né? Nos interessa. Ele vai testar, ele vai testar. Tem até alguns projetos que são coligados com o YouTube. Que é um deles que eu conheço, que eu já vi. Tem alguns youtubers que fazem. Que é o Patreon. É como se fosse um apadrinhamento. Por isso que em português tem um brasileiro que se chama Padrim. Então, tem outro brasileiro que se chama Padrim. E onde as pessoas ajudam, ajudam o canal. E a gente também acaba, quem colabora, a gente de alguma maneira acaba retribuindo. Acaba melhorando o canal. A ideia de se ter gente colaborando, a gente vai melhorar com os nossos próprios vídeos. Com ferramentas, enfim. O que a gente ganhar aqui de colaboração de vocês, a gente vai estar realmente investindo no canal. Só um minuto que tem gente chamando. Para ele ver que é ao vivo. Vai lá. Eu vou adicionar, Eunice. O pessoal que deixar o telefone aí, eu adiciono em seguida, tá? Assim que a gente terminar aqui, eu já junto no grupo para a gente estar conversando também. 14h29, nossa, dá uma hora de fuso horário, Raizinha. Que legal. E a gente nem está tão longe, né? Obrigado, Resente. A pintura da tartaruga. É normalmente assim, o Marcelo esculpe. E eu que faço a pintura. Eu gosto mais da pintura. O Marcelo nem gosta muito de pintar. Normalmente ele faz mosaico de imagens recortadas em revistas, né? É a parte que ele gosta mais. Eu gosto mesmo de pintura. Essa ideia da pedrinha foi assim, meio uma brincadeira, né? Para enfeitar o mini jardim. E acabou dando um pouco certo. Tem o pessoal que realmente gosta de estar vendo a pintura, né? Ah, sim. A namoradeira. Essa, tem o vídeo dela também. Ah, o bicicleta no caminho depois deu 10 reais. Que legal. Ó, tem o vídeo de praticamente tudo aqui. Só não tem da zebrinha. Acho que foi a Raquel que perguntou da zebrinha. A zebrinha é um presente que eu ganhei há uns 10 anos atrás. É de pelúcia. Essa não tem vídeo ainda. Mas é uma ideia legal de estar fazendo depois. Mas a maior parte do que tem aqui, a gente já tem. A gente não tem ainda só acho que do cachorro. O que nós vamos fazer, mas ainda não tem o data. Mas até os pequenininhos, né? Essas coisinhas simples que a gente costuma fazer com criança. Voltei. Tudo certo? Então, tá. Então, até esses assim a gente tem o passo a passo lá. São rolinhos de papel higiênico, né? Eu já briguei com a Márcia, porque, olha, para pintar esse gato, eu acho... Meu, eu olhei bem. O que tem aí com o gato? Ela pinta um gato num rolinho de papel higiênico. Então, que valor tem o rolinho de papel higiênico? Olha a pintura que ela fez. Por que já não faz numa tela, né? Porque na tela tem gente que adora, faz grande. Agora, olha que bacana esse gato. Não, esse daqui é o desenho, né? É do filme. Do filme. É do filme. Então, como chama isso aqui? É o... O Max. Chase, Chase. É o Max. O Chase. É o Max. Eu fiz o Max de porta-treco. Que tem aí também um pote de Todd. Porta-treco, uma coisa útil. Então, isso aqui é desenho, é fácil. A gente pega o desenho na internet, baixa e pinta. Agora, pintar isso daqui, já pinta numa peça, numa tela, né? Então, eu já pedi para a Marcia fazer a tela. O que vocês acham, né? Eu acho que é legal fazer na tela e ensinar. Mostrar, fazer o passo a passo. Que nem na pedra. Na pedra, eu acho que agrega valor, né? Aqui. Aqui, ó. Então, na pedra, agrega valor, a negócios sólidos, daqui dura pra caramba, né? Então, isso é legal. Isso é legal. Então, tem muita gente que fala, ah, você vende. Eu falo, é uma peça única. A gente vende também, né? Então, até o dominar essa semana, tem gente perguntando se eu vende. Vendo. Aí tem contato aí pelo WhatsApp, né? E a gente acaba negociando, sim. A gente vende, a gente a ideia é pôr no site lá, no mercadinho, pra vender as peças que a gente produz. Então, esse daqui, por exemplo, eu acho muito 10 a aula que ela faz. A gente tenta fazer a live, né? Na quarta-feira, às vezes, quando a conexão ajuda, a gente tenta fazer. Ensinando, fazendo isso daqui, ensinando a fazer a pedra, eu acho 10. E agrega valor. Agora, no rolinho de papel higiênico, tem que gostar. Tem que amar mesmo a pintura. Porque, por quanto que a gente vai vender esse gatinho aqui? Mas é no rolinho de papel higiênico, ó. Agora, se é numa tela, né? Eu acho que vocês concordam comigo, né? De ela ensinar a fazer a tela também. Olha, tá caindo mais depósito aí. O Zé Luiz mandou mais 10 reais pra gente. Obrigado. Bicicleta no caminho. Quero agradecer bastante. Ele tá fazendo um teste aí. Tá funcionando bem. Tô gostando. Continue. Então, eu tenho uma corujinha também, algum tanto por aí. Não, acho que a corujinha já se foi, já voou. Mas tem vários gatinhos, personagens, né? E, assim, a ideia é estar passando alguma coisa que dê pra fazer com criança. O vídeo dos cachorrinhos, Zé. É. Vai sair, sim. Pode ficar. Tá na fila. Não esquecemos, não. A gente vai fazer um vídeo de cachorro. É. Eu quero fazer a estrela nossa cachorrinha. Ela sempre aparece nos vídeos. Hoje, não sei como ela não apareceu por aqui ainda, porque... Tá muito quente. É, ela deve estar descansando, coitada. Porque tá muito quente. Tá acima do normal mesmo. Pra essa época, sabe? Tá um pouco pior do que o normal. Então, ela não apareceu. Mas, ó, também ela aparece. Ela é uma vira-lata muito fofa. A gente vai começar fazendo ela. Depois, esse daqui, né? Que é o mais chique. Mas eu quero fazer a estrela. O que mais? Obrigada, Rosa. Então, a coruja você fez pelo passo a passo, Resende? Então, ela tá sumida. Eu acho que... Normalmente, o dia que a gente fica por aqui, ela aparece. Tipo, ó, tô esperando vocês aqui fora. Ela... Mas hoje, não sei. O Marcelo foi até ver o que aconteceu, né? Porque... Mas deve ser mesmo o calor. Ela também sente um pouco. Ah, a nossa menina. A nossa menina. Mas ela é tímida. Ela não gosta muito da câmera, não. Ela não gosta, não. Ela fica... Ela fica tímida. Ela faz alguma coisa legal. A gente pega o celular pra gravar. Ela se manda. Ela fica tímida. solta ela, solta, solta. Solta, minha menina. Vai. Vai, tá quente. Ai, ai, ai. Então. Bom, a Michelle escreveu aqui se a gente tem sugestão de decoração reciclada pra área de churrasqueira. A gente precisa, precisa urgentemente decorar a nossa área. Não é bem de churrasqueira, de um forno a lenha, né? Mas que a gente já esteve pensando, mas não saiu ainda do projeto. Porque a gente mudou há pouco tempo. E tem outras coisas, assim. A gente precisa ajeitar melhor o lugar. A nossa oficina. Que, se imagina, mexer com papel, com planta, com palete. Acaba fazendo um pouco de bagunça. A gente precisa separar melhor os espaços, né? Mas aí a gente vai partir pra área do nosso fogão a lenha. Que é quase uma área de churrasqueira. Mas eu já tenho umas ideias. Eu já separei, anotei umas coisas. E pra gente mostrar. Então, eu não sei, assim, quanto tempo. Mas a gente vai fazer também. Michelle. Ó, o residente fez a corujinha do rolinho. Legal. Legal. A Maria. A Wellington Nascimento. Está dando os parabéns. Obrigada. Christian. Mandou o celular também. Vou adicionar já. Porque essa mensagem some, né? É, mas um pouquinho ainda depois. Enquanto não fechar a janela, está disponível. Então, a gente vai conseguir adicionar todo mundo, sim. Ó, a estrela, a Raicinha está dizendo que a nossa estrela é da cor, da dela, da Bruma. Não é Bruma? Ela tem o dourado, né? O amarelo. O residente está dizendo que pode fazer uma pergunta, por favor, a residente. Fique à vontade. E a Rosa do Santos já marcou o vídeo para assistir depois. Legal, obrigada. A estrela é uma graça. A Adriana gosta dos nossos, até mesmo dos nossos gatinhos. Ó, eu dei um presente para uma tia que adora gato e ela também gostou, tá? Aí teve uma senhora que comprou vagos, né? Na casa do artesão. Nós fazemos parte da casa do artesão aqui na cidade. Foram pintados alguns e foram vendidos, né? E isso que eu acabei de falar foi até uma senhora que comentou que ela poderia pintar numa tela, né? Ao invés do... Eu acabei de pintar numa tela, mas há muitos anos, né? Foi de papel higiênico. Há uns 25 anos atrás? Então, eu estou meio ferrojada. Então, não, a questão é agregar valor, né? Isso daqui é simples, é, feito de rolinha de... De jornal. Rolinha de jornal, fácil, fazer os canudinhos, mas dá trabalho, né? Mas então você precisa agregar valor, ele precisa ter uma durabilidade. Você precisa pintar melhor, você precisa, de repente, colocar alguma coisa aqui para poder vendê-lo. No caso, ele pode ser usado como cachepô. Então, quem vive, quem vive realmente de vender o produto, tem que agregar o valor. E hoje em dia não está fácil para ninguém, né? Ao invés de vender um gatinho desse daqui por 5, 10 reais, Se já vai pintar o mesmo trabalho que tem para pintar aqui no rolinho de papel higiênico, Tem um pouquinho mais e pinta numa tela grande. Ao invés de você vender por 10, 15 reais um rolinho desse, Você vai vender uma tela por 200, 500 reais, que é uma tela. Então, você agrega valor. É importante olhar um pouco para esse lado, né? Então, quem aí nos acompanha, tem muita gente que está vendendo corugia porta-treco, Feito de caixinha de leite. É um artesão, um amigo aí que eu conheci também. Ele faz muitas. Foi um vídeo que a gente fez. E ele está vendendo lá na Bahia bastante. Está vendendo o Tucano também. Faz outras peças que a gente ensinou aqui no canal. E está ganhando dinheiro. Está sobrevivendo disso. Isso é legal. A gente fica contente, né? Então, por isso que a gente tem que pensar, Passar um pouco essa questão de agregar valor, né? E outras dicas aí que tem, né? De saber dar preço, né? E por aí vai. O que mais? Bom, para a semana a gente vai pintar. A pedrinha vai ser uma coisa mais fácil. Eu vou tentar fazer ao vivo na quarta-feira, Para o dia das crianças. Deixe suas sugestões, né? Você já tem na cabeça o que você vai pintar. É, eu estou pensando no jogo da velha com joaninhas e abelhinhas. Porque é uma coisa fácil e dá um efeito bonitinho Mesmo para as crianças tão tecnológicas de hoje em dia. O jogo da velha pode ser uma coisa legal e lúdica, né? De estar fazendo. Então, como esse mês é o mês das crianças, né? Outubro, ele vem o dia das crianças. Em função até do projeto do Tirei da Caçamba, Que o tema foi brinquedo, para dar tempo das pessoas fazerem, Para chegar no dia das crianças e fazer também. Por isso que eu fiz o dominó, foi o que veio da cabeça, né? A minha ideia era fazer mais vídeos sobre brinquedos, né? Coisas de brinquedos de madeira. E não sei se vai dar tempo. Eu espero fazer mais uns dois ou três vídeos esse mês de brinquedo, né? E não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar. Então, se alguém tiver sugestão aí, alguma coisa fácil, Também pode deixar aí no comentário desse vídeo, né? Pode deixar aí as sugestões. Que eu vou tentar fazer. E depois, na live, a gente vai conversar, vai ver se foi legal, se foi, né? Que nem o porta-retrato aqui, eu acho que foi muito dez. Foi muito boa a sugestão, como as outras, né? E acaba sendo um desafio para a gente, né? Porque, às vezes, a gente... Projetos tem um monte, tem milhares na internet. Mas como o pedido foi o pedido aí, uma sugestão, A gente acabou... Vira como se fosse um desafio, né? Acho que... Então, é isso, pessoal. Ah, o residente está perguntando se a gente é casado. A gente é casado, mais ou menos, né? Mais ou menos. É, nós casamos na Itália. Aqui no Brasil, oficialmente, nós somos solteiros. Essa foto aqui, ó, é da cerimônia. Então, sou casado só na Itália. Aqui no Brasil, sou solteiro. Ela também é solteira, né? Então, a foto nossa aqui, Lá da cerimônia que aconteceu na Itália, hein? Em 2008? 2009. 2009. 2009. Então, casamos no Brasil? É, ainda não. Só na Itália, que nós moramos lá há alguns tempos. E a Márcia tem cidadania italiana. A minha cidadania está em processo por casamento, por causa de eu ter casado lá, ó. Então, está aqui. A gente estava bonitinho aí, né? Estava na verdade. Estava lá. Faz um tempinho, né? Ó. Mas, enfim, né? Esse casamento é na prefeitura, lá, né? 2004, 2008, 2009. 2009. 2009. Ele esqueceu a data, gente, ó. Aqui, ó. Vamos mostrar a gente. Vamos mostrar a gente melhor aqui, ó. Olha, somos casados apenas na Itália. Mas, a qualquer hora, eu agravo ele por aqui também, tá, gente? Não. Bom, gente. Então, obrigado pela paciência. Foi meio complicado a parte técnica hoje. Foi terrível, né? Obrigada, Rezende. Maria. A mãe dela chama Maria. Minha chave é Maria. O Rezende é o nome. Bom, gente. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. E essa semana vai ter bastante novidade. E sábado que vem, a gente está de novo ao vivo. Mais uma vez, curta esse vídeo, quem não curtiu. E tchau, né? Quem é novo por aqui, se inscreva, né? Tchau. Um ótimo final de semana. Obrigado aí. José Luiz, do Bicicleta no Caminho. A Andréia do Mundo da Capel. Da Capel. Tá certo? Tá. Visitem o canal do Mundo da Capel. Põe o link aí. Acho que dá para deixar o link na mensagem. Eu mostrei aqui. Tem o vídeo dela. Eu vou adicionar o pessoal que está deixando o contato. A gente vai adicionar no WhatsApp. Legal. E a gente vai se falando durante a semana. Tchau, tchau. Um grande abraço e até o próximo vídeo.